É muita água e vamos tomar um banho daqui a pouco, agora deve estar frio, viu? Agora me diga aí, dá pra encarar água? Tua, dois, só no vapor da... Então já vamos seguir, vamos entrar, hein, pessoal? Então é isso daí, pessoal. Viu como é o negócio aí dentro? É bom demais, hein? A gente já vai entrar, fazer aquele resíduo e tá deixando pra você estar conhecendo, hein? Se não conhecer, vem e se bora, porque o negócio aqui é bom demais, hein? Ó, campo de futebol na entrada, daqui a pouquinho vai ter um jogo aí, já tá chegando a galera, o pessoal já tá chegando, né? E aproveitar aí, vamos ir por aqui pra turma, que é de mãe, dentro da pica e grana, vamos se bora. Agora já aqui na entrada a gente vai dar aquela parada. Meu irmão, tudo bom? A barraquinha, Silvão. Então aí, quem quiser aí consumir, já na entrada, né? Valeu, meu irmão, vamos chegar aqui também com a galera aí, ó. Que a turma tem aqui, ó. E aí, galera, tudo bom vocês? Bem, a turma vem conhecer esse lugar que é especial, mas já aproveita aí, já tem aquele espetinho, né? E aí, tá lá, um espetinho aqui na promoção do Alex, a barraca do menor. É. Vamos chegar em frente à cachoeira, aqui tem a barraca do Alex, promoção. O negócio aí é bom? É bom, é bom. Então vamos conversar aqui com a galera aí, é bom o negócio aí? É bom. A gente tá vendo que tem o que ali? Tem um arrozinho, tem um... Tem uma mãozinha de vaca, aqui um arrozinho. Temos aqui também um espetinho. Vamos lá, vamos nos esconder um pouquinho da chuva, tem um rabado aí, ó. Tem uma rabada também, tem uma rabada, porque a rabada é prioridade, não pode voltar a rabada. Não pode voltar. Não pode não. E como é que funciona aí, a linguiça é quanto, o precinho? O precinho é 2 por 5 mesmo. Somente? 2 por 5. E é mesmo, então é promoção, viu? Valeu, meu irmão. Vamos lá, vamos continuar mais aqui, ó. Chuva, viu? Vamos se bora, vamos aproveitar e nos imparar daqui, ó. E aí, meu parceiro, tudo bom? É daqui mesmo você? Não, sou do Machado. Machado, mas já tinha vindo aqui, né? Visitando e tomando aí, é, é, aquele refrigerante. E aí, galera, tudo bom? Rapaz, ô, caba aqui. Rapaz, eu conheço você, mano. Conhece? Nada precisa escrever, eu não vou abrir. Ah, galera, já foram lá em cima? Não, não, né? Até daqui da turma, né? Vamos lá, que namoração, velho. Vamos seguir, pessoal. Aqui, ó. O pessoal fica no controle da entrada. E aí, Mazinho, tudo bom, meu irmão? Já tem muita gente? Tá. E tem muita água. Tem água, sim. A galera tá começando a chegar agora, né? É, é. Aí a turma aproveita aí. É. Mas e como é que faz? Aí tem que registrar pra entrar. Você faz só entrar, assina ali. Assina. Pra ter aquele controle mais ou menos. Quem entrou. Mas não paga nada, não. Não paga nada, não. É. 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 Vamos lá, vamos estar entrando aí, meu parceiro. Tudo bom, meu irmão? O homem já tá entrando a galera aí, já. Circulando agora. Pessoal, quem conhece sabe como é que funciona aqui dentro. É um dos lugares mais bonitos aí do nosso Brasil. Quem não conhece, vamos conhecer agora. Junto com o Paulo do canal. Não fique parado. E aí? Marivaldo, pessoal, lá de Aroeiras. Já deram a volta, já foram lá na Cachoeira. A pé. Eita. Quantos KM rodaram lá na Iapé? Sete estudiam. Rapaz, debaixo da chuva. Então é isso daí, é. Valeu, Marivaldo, pessoal. Lá de Aroeiras, hein, pessoal. Então aí, aqui tem vários pontos, né? Além de ter a bica pra você conhecer. Tem vários outros pontos onde você tá vindo conhecer. Vamos seguir, hein? Não fique parado e venha se morar aí. Todo mundo aí aproveitar esse lugar, é. Já que na entrada tem... Aqui tem parte cultural. A história, parte da história de Natuba. O museu que dá pra você conhecer. E tá vendo como é que funciona, hein, pessoal? Seguindo mais um pouquinho. Vamos seguir até adiante. E aí, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu parceiro. Beleza. É, o lugar aqui é tranquilo, né? Tem a segurança que dá aquele controle. E o bom que não precisa pagar nada. É só vir e pronto, né? E passar aquele dia de lazer. Pessoas que vêm pra cá com problemas, dor de cabeça, passa um minuto aqui... Sai todo mundo, velho. Aqui você adquire energia positiva, viu? Com certeza. Debaixo de uma paisagem dessa, né? Que beleza. Dá pra palha do céu, né, irmão? Valeu, meu irmão. Severino. Valeu, Severino. A gente pode seguir, né? Valeu, meu irmão. Vamos continuar por aí. Hein, pessoal? Oxê, rapaz. Grande Messias. Messias, como é que tá? A água tá fria? A água tá muito gostosa. Tá gostosa. Mas tu já correu de lá? Correi que eu fui cedo. Já pra palha de dia já o meu dia, já. Valeu, meu parceirão. É isso daí. Grande Messias. A gente estudou junto, pessoal. A gente fez a faculdade aí de Biologia. Grande, meu parceiro Messias. Gente boa. Arretado, hein? Vamos lá. Vamos continuando por aqui, pessoal. Ó, a galera já chega aproveitando esses parquinhos, hein? Parquinho da criança. Agora, dá aquela olhadinha como é esse ambiente, hein, pessoal? Dá aquela olhadinha como é que é esse ambiente, hein? Bonito, né? Paisagem fantástica, hein, pessoal? Esse daqui já dá pra escutar o barulho da água, hein? Rapaz, e os meninos, vocês são de onde? De Figueira. Eu sou de São Paulo. São Paulo? Eu e eles são de Figueira. Figueira é aqui mesmo na tuba? Não. Fica em qual município? De Orobó. De Orobó. E vocês já tinham vindo aqui? Não. Não. Já, né? É a quarta vez. Eu fui quarta vez. Essa é a quarta vez. Então, aqui, pessoal, a galera chegando e o Paulo registrando. Aqui é o parquinho das crianças. Logo na chegada aí, ó. Uso permitido até 12 anos. Estourei. Estourei. Desse parquinho aqui. Vou seguir mais. Valeu, meus irmãozinhos. Valeu. Vamos lá, ó. Além da cachoeira que a gente vai encontrar aqui, aproveitar e ver a quantidade de água que está escorrendo hoje direitinho, né? Tem outras, várias cachoeiras. Tem aquele passeio de burger. Tem aquele ponto onde faz o vinho para você chegar lá, deliciar com o vinho. É a terra da uva, a terra da banana. Aqui também, se você quiser tomar aquele banho, ó. Está liberando pouca água. Como é cedo, o pessoal não vai estar aproveitando esse ponto ainda não, né? Mas vamos seguir. Vamos até dentro, Paulo. Bem, a Lidiane, os meninos, Samuel, a Lívia, a Mari, a Heloísa já emburacada aí para dentro. Vamos encontrar lá na frente, hein? E aí, tudo bom? Tudo bom, doutor. Você está vendendo um picolézinho. É, a promoção está R$ 2,00. R$ 2,00, hein? Tu quer picolé, Samuel? Quero. Mas já é uma hora dessa. Vamos lá. Tem de coca aí? Vou experimentar o de coca, hein, pessoal? Está frio, mas vamos para o picolé aqui, hein? Tudo já fica no... Na divisa com o Pernambuco, interiorzão, hein? Esse município que tem mais ou menos 10 mil habitantes. Agora, olha essa chegada aí, hein? Aqueles banquinhos para você aproveitar, de repente trazer aquele lanche. Aquela galinha assada. Depois de tomar aquele banho, senta aí e vai comer aquele lanche, hein? Vamos nos aproximar mais, hein? Bem, vamos nos aproximando, hein, pessoal? Muita água, hein? Maravilha, hein? Maravilha, hein? É isso daí, pessoal. É, o ano passado, há dois anos atrás, 2022. Acompanhei o momento, uma queda d'água, um enchente que chegava aqui, ó. A gente não poderia aproximar mais do que essa distância. Hoje está escorrendo muita água. Já dá para ver que a galera aí já estão aproveitando. Já vai tomar banho? Rapaz, ali já vai aproveitar. Deve estar frio, hein? Deve estar frio. Olha a altura, pessoal. Eu não sei, mas parece que são 70 metros de altura. O pessoal utiliza muito para fazer aquele rapel. É, hoje está um pouquinho mais difícil para estar tomando aquele banho devido à força. Mas o rapaz ali vai encarar, hein? É, rapaz. Eu vou ficar devendo banho hoje, hein? Vamos ver se a gente se aproxima um pouquinho mais. É isso daí, pessoal. É o Paulo do canal. Não fique parado, hein? Maravilha. Agora, nesse ambiente aí, hein? Para você aproveitar, trazer a família, passar aquele dia de lazer. Rapaz, encarou a água, hein? Você não vai também, não? Vai, não? Não, não. Vocês são de onde? É o Aurobor. Aurobor. Agora deve estar frio, não dá nada. A ilha de São Paulo. A ilha de São Paulo. Aí, então, a gente tem que vir, cara. Para ficar registrado. É mais distante. Demora vir um pouquinho mais. Aí, pessoal. Segue por aí, hein? Cachoeira da Bica Grande de Natuba. Parque Ambiental. Totalmente 0,800. Funcionando todos os dias. Para quem quer aproveitar, é. E o Paulo do canal. Não fique parado. Vai ficando por aqui, é. Agradecendo a todos vocês que nos seguem. O garotinho. Já tomou banho, não? Lá embaixo, foi? É o vento aí, ó. É uma queda d'água especial. Alta. Bom da turma. Está aproveitando. Vem-se embora. É na turma. No interiorzão. Dá para ir, né? Mas fica na divisa com o Pernambuco, hein? Valeu, galera. Chegou por aí. Curta e segue. Vamos junto. Vem-se embora.